Música Ao longo do programa Unisocial, vamos dar a conhecer as várias ações deste grupo que leva não só o alimento material, mas principalmente o alimento espiritual a quem mais necessita. Vamos também ouvir o testemunho daqueles que vestem a camisola para ajudar o próximo e aqueles que veem a sua vida mudar por completo. Portanto, já sabe, temos encontro marcado domingo às 10 ou às 17 aqui no seu canal na Unifé TV.